Não se deve, eu disse, não me faz o seu poder Não quero assim, eu vou tocar de mim O nosso amor acabou e é paz Eu vou passar a noite, a festa não se grita Ele ainda vai me enrolar É decisão da flor do ar, quando eu vou ocultar Eu deixo de governar 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 Eu não quero ir me enrolar Sentir de governar Eles me pedem Eu e aqui sozinho Na graça Eu já deixo de governar Quem tá com as deputy É direto Obrigado por assistir!